Peraí, que? Peraí Botar o dedo, bom, muito bom também Olha, um dos primeiros vídeos que viralizou aqui no canal Que fez o canal começar a alcançar Público e tal Antes se limitava a tipo mil visualizações O primeiro vídeo que assim explodiu Aqui nesse canal foi um vídeo das patadas Da Anitta É um vídeo horrível se você for assistir Porque assim, foi no começo Foi em 2017 Aí você imagina que massa que tá esse vídeo O pessoal que cutuca Mas foi um dos primeiros vídeos que viralizou aqui do canal E eu fiz muitos conteúdos da Anitta Também depois que acabaram viralizando Que fez eu acabar conhecendo a Ohana A gente fez até live junto a Ohana Pra quem não sabe a dançarina da Anitta Que ela também teve um affair Talvez ainda tenha Assim as duas sobem no palco É sempre um clima Aí a gente também começou a fazer vídeo da Ohana e da Anitta E vocês sabem que ainda não cheguei a entrar em contato com a Anitta Tô aguardando ela me notar E me chamar pra festinha dela Na casa dela Afinal, eu faço aniversário um dia depois do seu Anitta Tô esperando essa oportunidade Tá bom? Anota aí o meu telefone É 5-4 Mulher, por favor, libera E acontece que a Anitta foi num podcast famosérrimo lá dos Estados Unidos Que, né, saiu muitas tretas desse podcast Inclusive os negócios da Hailey Bieber com Selena Gomez e Justin Bieber E a Anitta hablou muito e foi nesse podcast Aí vocês pensam, o que ela foi fazer nesse podcast? Causar, né? Tô um pouco me fudida pra que eu tô xingando nessa porra E nesse podcast ela resolve falar como é que ela Com mulher Será que isso é um sonho bom? Quem sabe você tem o dom? E mais muitas revelações, assim, bem interessantes, eu diria Do meu ponto de vista de fofoqueira curioso Que queria muito saber como é que é, assim Eu gostei, particularmente Eu não vi tudo ainda Porque eu quero assistir hoje com vocês, tá? Ai, meu Deus Então no vídeo de hoje a gente vai ver a Anitta contando Como é que é quando ela faz com mulher E antes de mais nada Você aproveita e me segue nas redes sociais aqui embaixo Que daí a gente vai puxar a vinheta e começar esse vídeo Bora E aí, seus bagunceiros Tudo certo com vocês No vídeo de hoje, então, nós vamos fazer o quê? Ver a Anitta falando sobre o que ela faz entre quatro paredes Não vamos ser hipócritas De que todo mundo aqui é sedento pra saber algumas coisas da vida de celebridades, tá? Ainda mais quando envolve uma celebridade que é sáfica Que faz um tigra-tigra ali com mulher E não tem como a gente não despertar aquela curiosidade Principalmente quem foi muito shipper dela e da Ohana E ainda é, né? Porque quando ela sabe ir no palco pra dançar É uma química Inespligável Vamos assistir esse vídeo hoje Eu espero que o Google não tire meu AdSense Não tira monetização não, Google Vai tá tudo assim nas entrelinhas Ninguém aqui tá falando de sexo A gente tá falando sobre brincar com as amigas Brincadeira entre amigas? Não precisa ser visto assim nessa maldade Eu acho que não tem porquê Calma Então vamos manter aqui a seriedade Porque a gente tá falando de amizade E se você também gosta de amigar com a sua amiga Não esqueça de se inscrever nesse canal Que esse canal também gosta de trazer muitas coisas Que amigas fazem com outras amigas Então você se inscreva nesse canal Você deixa o seu like Muito importante Não esquece de ativar o sininho Que a gente tem vídeo de segunda a sexta às 19h E eu sei que você não quer perder Nem o vídeo aqui do canal, beleza? E não vamos esquecer de agradecer aos membros do canal É claro que mantém esse canal de pé Por apenas R$7,99 você pode contribuir com o canal E manter esse canalzinho de pé Quando acontece principalmente essas situações aí do Google Resolva tirar a monetização Pode ser que isso não aconteça com esse vídeo Mas a gente tá aqui pra agradecer aos membros Que contribuam pra manter esse canal de pé de qualquer maneira Obrigada E aos apoiadores lá do Apoia-se Se você quiser contribuir com Apoia-se com apenas um real É só clicar aqui embaixo E você pode estar apoiando esse canal também por lá Então, gente Vamos nessa Vamos nessa, vamos lá Quem me mandou esse vídeo foi quem? Minha namoradinha Foi Estherzinha Oh my god Estherzinha linda do meu coração Que me mandou isso aqui Eu pensei Ai, 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 ui, ui, ui Tá aqui a conversa, ó, gente A conversa Olha as coisas que eu e a Esther A gente se manda Esse tipo de coisa De passar o dia inteiro se mandando isso Ó, um cara que ele recebeu um viado em casa Dar comida pro viado Esse tipo de coisa Não namorem se não for assim, entendeu? Olha, dando tiro numa barata Um monte de ovelha correu derrubando uma senhora Mas vamos para o vídeo de Aneira Eat girls Bacana Eu não sei exatamente qual que é o significado de comer garotas lá nos Estados Unidos Quando fala eat girls Eu não sei se talvez isso tenha uma referência direta ao oral, né? Ao sexo oral Peraí que eu tô com um negativo no meu olho Pronto, passou Eu acho que se refere especificamente ao sexo oral E aqui no Brasil a gente fala Eat, de comer alguém No sentido mais assim, né? Mais do... Que faz muito mais sentido ser diretamente sobre o oral, né? Eu não entendo essa coisa tipo de comer a garota Se a gente vai comer com a boca, né? Faria muito mais sentido Acho que lá tá no sentido certo Aqui que a gente fez a merda Nada a ver isso aí Mas vamos seguir Claro Agora, gente, ela vai falar O que ela faz quando ela tá fazendo com a mulher? Hum Como é que tu vai assistir isso? Tu não vai imaginar É um perigo Sabe? É complicated Era um entretenimento que vocês queriam, querido Eu e Sarah A gente já fez até vídeo aqui mostrando sobre mulher com mulher Num sentido mais educativo Mas não tem como não ir pro lado mais malicioso Porque afinal nós estamos falando de sexo E não tem problema As pessoas precisam entender que tá tudo bem Tá tudo bem surtar As pessoas trancam E tá tudo bem a gente surtar Quando a gente vê uma mulher empoderada Falando sobre isso de uma maneira bem empoderada Como é que a gente não vai surtar? Tá tudo bem, cara Tá tudo bem Sabe? As héteras lá Quando vêem os vídeos do Pedro Pascal As bi As mulher que também gostam de homem Vêem os negócios do Pedro Pascal Falando umas coisas que ficam com duplo sentido Não ficam surtando e gritando Então a gente também tem esse direito, cara Sabe? Eu acho que tá tudo bem Tranquilo Tranquilo, Nina Aqui já me preocupou um pouco Como assim pasta? Como assim comendo macarrão? Porque o macarrão a gente come Ah Não Não é legal fazer que tá comendo macarrão Não vai que as beijas vão pra Não volta mais ao normal Né? O beijo de cá com o beijo de cá Que rumo vai tomar esse vídeo, né? Ah, tá O sorvete Melhor Melhor A gente Como é que a gente toma? Isso aí é uma boa pros homens É... Que não sabe fazer oral Como é que tu chupa sorvete? Como é que tu pega o sorvete? Tu pega o sorvete YouTube é só um sorvete Você não Não me censura aqui não É só um sorvetinho Pega o sorvete Você vai fazer Não consigo Você vai lamar o sorvete Tipo Vai lamar aqui Aqui Sabe? Com vontade Aquela coisa que Ai, delícia Você não vai fazer assim no sorvete, né? Não faz isso no sorvete, certo? Então acho que é uma dica interessante pra você Eu gosto que a menina Ela já traz uma coisa informativa Né? O sorvete Como é que a gente chupa o sorvete? É gostoso A gente se lambuza, né? Aquela coisa assim Saboreando Não tem pressa Tá com horário? É horário pra oral? Tá fazendo programa? Horário? Não tem pressa Come o sorvete bem tranquilo Cara, eu não acredito que ela falou Exatamente, Anitta Você vai congelar a língua Você não pode fazer assim Eu gostei da analogia do sorvete Peraí, que? Peraí Botar o dedo Bom Muito bom também Por que esse áudio tá atrasado? Que ódio Exato Não é uma metralhadora Exatamente Eu gostei disso É importante as pessoas saberem Nice and slow É como se tu estivesse chamando Nice and slow Exatamente Olha, olha a mãozinha Olha a mãozinha Olha a mãozinha Ela já tá falando Exatamente Anitta sabe do que tá falando Palavras de uma lésbica ouvindo uma sáfica Ela sabe do que está falando Eu não consegui achar a entrevista completa Mas temos aqui mais uns trechos Que saíram no TikTok Aqui ela vai falar de macho Mal de macho A gente acha divertido Ó, eating you O significado de eating you é chupar pessoa Muito bem É isso que tem que fazer Tem que ensinar Tá? Mulheres Ensinem Ai, dele Isso exatamente é horrível Aqui ela tá ensinando É com homem Aí não é muito a minha área de atuação Mas fiquei curiosa Vamos lá Cultura heterossexual Como é que é? Mandei se ele tem o... Mas eu... Mas que... Cara, realmente não é minha área de atuação Gente, olha essa parte Eu tava me ensinando uma amiga minha a como chupar uma... Isso aqui me quebrou É por isso que eu falei no YouTube Que não é pra tirar minha monetização Porque é sobre amizade Amigas fazem isso Então o dia que a sua mãe te perguntar Filha, que que é isso que tu ia... Fulana faz sessão, namorada Não, mãe Amigas Amigas se ajudando Amigas se auxiliando É o dia século XXI Pelo amor de Deus Não é possível Tá, ela tá só fazendo a dança Porque não é possível que ela faz isso em alguém Tá, tá Ela tá ensinando a fazer Ele passa de Anitta Talvez essa menina aqui Hoje, nessa entrevista Já questionou sua sexualidade Hum, acho que eu não sou Acho que eu sou um pouco gay Talvez a menina é gay e eu nem saiba Tem uma possibilidade Misericórdia Meu Deus Ai, que delícia Qual o seu tipo Tá respirando e tá vivo Deu mole a vapo Caiu na rede de peixe Tranquilo Ok Tá, por que tá falando de Do nada Entrou c*** na história Que que tem c*** Coitado c*** O pessoal que cutuca o c*** Óbvio que c*** Tem cheiro de c*** Tá, ok Eu preciso dessa entrevista Na minha mesa pra ontem Pra saber Da onde que surgiu o assunto Botar o dedo no c*** E cheirar Eu também ficaria Se a Estéia chega com o Dijudo gigante Vem, que que eu vou enfiar atrás Saio correndo Já chama a polícia Já peço socorro Uma vizinhança Ah, vai sair no dia Ué, mas dia 17 É o dia que eu tô gravando esse vídeo Ah, cadê Essa entrevista completa Ai, que linda Tá linda? Meu Deus É que eu vou ter uma brujinha Era pra eu ir também? Olha isso Ó, meu Deus Tá gravando? Nossa Que linda Interrompemos a programação normal Olha isso Não, peraí Olha Olha isso, gente Amor Que isso Que linda Daí a participação Bom, depois dessa Dessa Participação da Estéia Que acho que fechou Pra quem não sabe É minha amiga também Minha amiguinha Amiguinha Gente, se vocês quiserem Que eu traga o react Dessa entrevista inteira Quando ela sair Eu quero achar ela Assim que eu descobrir Onde é que tá Essa entrevista inteira Se ela já saiu A gente pode fazer Uma live reagindo A gente pode fazer Um vídeo Reagindo a mais partes Porque eu tô curiosa Pra saber mais coisas Que a Anitta faz Ah, gente Ela ofereceu A curiosidade Tamo aqui pra pegar, né? Vou fazer o quê? E se você gostou desse vídeo Você não esquece De compartilhar ele De deixar aqui nos comentários Se você também faz Esse tipo de brincadeira Com as amigas de vocês Tô curiosa Tô curiosa, tá? Um beijo bem grande Meus amores A gente se vê No próximo vídeo E bye bye Tchau